Ok, está mais ou menos a cena, mentalmente está memorizado, isso aqui é importante, vamos começar com o plano difícil então, vamos começar já hoje, começamos assim pelo mais complicado, um bom aliado aqui na animação e quero o traço forte, eu vou principalmente focar-me em fazer a linha, a linha final, que é o que eu tenho feito, a linha final, investir bastante nisso, fazer uma cena forte ainda possível para o fim, é importante. O dos players mais importantes é quando o Niball vai ter com o Nuball, e estão os dois no mesmo plano, portanto, quero dar esse destaque, para um bocado errar, vamos cair um C15P2. Eu quero trazer esta distância e evidenciar um bocado esta distância entre eles, tipo física mesmo, acho que isso é interessante, acho que neste momento ele por acaso está muito perto do Niball, se calhar eu deu ter visto aqui a referência, pode eu estar a ver aqui a referência, mas eu. Aqui como tenho na composição, vou usar a referência para a referência de movimento, mas esta é a composição eu gosto, eu gosto ela assim muito perto, e o Nuball lá está para contrastar, muito longe da câmara, não merece a distância. E lá temos que pôr os anéis também, na mão dele. E lá temos que pôr os anéis também, na mão dele. E lá temos que pôr os anéis também, na mão dele. E lá temos que pôr os anéis também, no mês anterior. E lá temos que pôr os anéis também, baixo em toda a 야 Admiral mundo. Só ver se o movimento está a fluir, e ah ok, os tanhos acho que vai ficar bem, ali ele a rodar eu acho que sim. Para a finalidade aqui. Vamos fazer a fotoscopia, vamos essencialmente traçar o vídeo todo por cima, o vídeo que fazemos também para este plano, porque eu quero fazer uma cena muito específica, e portanto vamos fazer isso para este plano. Agora em termos de estilo, eu acho que tinha um brush diferente, vamos fazer com o lápis branco que é sem fim, e vou aqui pôr o meu crão de vermelho. Ok, fiz. Não precisamos estar a copiar 100% a rotoscopia. Posso selecionar tipo estas linhas assim mais em movimento, depois isto vai fazer a diferença, mais dinâmicas, mais dinâmicas. Vamos por aqui ver. Isto é que vou ter que fazer com o meu brush, senão isto não fica muito bem. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, sir. Tchau, tchau. mais profundidade como eu tinha dito fez um boil vamos agora pôr isto 10 frames ou 9 agora uma coisa que falta que fica a faltar aqui que eu também posso experimentar depois vejo se ponho as sombras assim muito rápido mas estamos muito perto daquilo que era o que era o estudo visual isso é bom, acho que estamos um bocadinho melhor acabámos com a cena do glow na linha depois podemos tentar fazer no After Effects isso é relativamente simples mas acho que está melhor, eu gosto mais assim por acaso, assim como fizemos está bem melhor a linha está mais agressivo agora está bem, é isso mas é, gosto bastante como ficou, acho que com a sombra para dar voo fica ainda melhor mesmo se é já assim muito subtil a cena do veneno pá, gosto imenso acho que está a funcionar também background precisamos ali de mexer bem com a cor do background depois em pós-produção mas isso é fácil exportamos as layers todos tipo separados e depois fazemos um compose mais e aí aqui o início também era isto que eu precisava tipo passar do branco neste caso vai ser depois passar do transparente que eu vou tirar o background da isto a ver se consigo tirar o branco depois daqui está um bocado difícil então por alguma razão não me deixa, não percebo porque ela deixa tirar o fundo do branco mas isto seria, em vez de ser branco seria o fundo transparente e depois ia íamos meter esta parte a sobrepor o plano anterior e fica bom é isso mesmo, portanto vamos chegar por aqui mais uma stream, mais um plano feito estamos aí bueda rápido, bem mais rápido do que eu estava à espera isso é bom, isso é bom sinal e as cenas estão a ficar como eu quero portanto tchau